bom dia pessoal hoje estou mostrando para vocês um pé de mexerica rios pelo menos é como chamam aqui na minha região ela não é apocã mexerica rios mas eu quero mostrar para vocês o carrego gigantesco de floração tá uma floração muito grande todo o pé está assim tá muita floração mesmo tá e choveu hoje por aqui o galho está até arriado com o peso da água mais uma floração fora de água sério muito bonito tá lembrando a vocês que o chá dessa flor um dos melhores calmante para que tem problema de insônia tá pode fazer o chá tomar você vai dormir que é uma beleza tá e ainda com outra vantagem que limpa o sangue ok reforçando também o músculo cardíaco tá até a próxima sua tern permitir